Todos estão ficando loucos Nesse mundo terribeu Quem pode me salvar da escuridão? Alguém pode dizer o que houve aqui? Meu coração já vaciou Pois sei que com muitos tempos Eu quero consertar Pra esquecer Então você pode me salvar da escuridão Alguém pode dizer o que houve aqui? O que você faz com que seu amigo? Alguém pode dizer o que houve aqui? O que cê vai ficar? Olha só, você vai lá Meu coração já vaciou Meu coração já vaciou O que você faz? Quando vê que há algo errado Se contende em deixar de lado Ao invés da idade tente ajudar Então algo de bom você fez Um dia vai voltar Meu coração está vazio Pois sei que vou no dia Hoje eu quero consertar Pra esquecer Ninguém para de mudar Outra vez de novo me vai se nascer Hoje vi alguém acontecer Outra vez de novo me vai se nascer Estar tudo o mundo caiu Como é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei me O que é isso? O que é isso? Não me deixe isso Mas não me deixe Não me deixe só Meu coração está vazio Não me deixe isso Não me deixe isso Mas não me deixe isso Obrigado.